A cidade está tão triste Não queremos saber mais de viver E nem ao menos quer sorrir O problema está em todo lugar Não dá pra disfarçar porque o medo Vai falar por nós E vai falar por nós E vai falar por nós Por nós Nunca fique cabis mais um Que a máquina do Estado te domina E não quer mais nem saber De um congresso disfarçados De idiotas personagens que não pensam nunca Em você Ninguém quer mais saber Os problemas que se tem Me pode sempre visitar No tanto No tanto Ninguém quer mais nem saber Ninguém quer mais saber Os problemas que se tem Mesmo se sempre que estiver No tanto Ninguém quer mais saber Não tem nada Ninguém quer mais saber Ninguém quer mais saber Ninguém quer mais saber Canta América do Sul Pra demonstrar sua rebeldia No contéculo ao céu azul A pretélica utopia Canta América Canta América Canta América do Sul Canta América Latina Pela sua autonomia Pela plebe, pelo tempo Pelo pão de cada dia Canta América Canta América Canta América do Sul Canta América do Unidas A minha dona nascer do dia Revidite seus direitos Pra que estante sua ferida Canta América Canta América Canta América do Sul Canta América do Sul Canta América Canta América Canta América Conjugar os verbos, contradizer os versos Que poetizam as missões das leis De um mundo tão incêndo, homens são como incêndo Repetizados pelas próprias mãos Que chegue outro dia, que seja outro dia De autonomia e revolução Que chegue outro dia, que seja outro dia De autonomia e revolução E as engrenhas espalhadas Velhas e enferruzadas Que já não podem suportar o peso De desigualdade E da intolerância Que tem como herança o desespero Que chegue outro dia, que seja outro dia De autonomia e revolução Que chegue outro dia, que seja outro dia De autonomia e revolução Que chegue outro dia, que seja outro dia De autonomia e revolução Que chegue outro dia, que seja outro dia Que que chegue outro dia, que seja outro dia Que chegue outro dia, que resta Que chegue outro dia De autonomia e thermossa Que chegue outro dia A sua frieza do dia a dia leva a você A loucura base e você vai ver Luzes do céu O mundo sai sobre sua cabeça E você tenta ganhar os problemas Para cair coisas do céu Será que você não vê Que nós vivemos no inferno? Será que você não vê Que ninguém se corre pra com você? Entrega o choque e essa mesa depois Se você não acordar vai levar você a louro E você vai ver o escuro no chão O dia agora que ainda há tempo a acreditar mais As glórias mais simples se você verá Estrela no céu Será que você não vê Que nós vivemos no inferno? Será que você não vê Que ninguém se importa com você? Será que você não vê Que nós vivemos no inferno? Será que você não vê Será que você não vê Que nós vivemos no inferno? Da flor que me encontrou, e o jardim chorou Pelas folhas caídas No mesmo canto, solitário, em frente, feliz Ele se esconde da utopia Realidade cega os olhos que não vêm Só é mais uma estatística Se deita o vento, se arrepende dos erros seus Joga chagres com Deus, até raiar o dia Sente o amargo, o aroma azul e o fel Ergue as mãos pro céu, espera um novo dia No mesmo canto, solitário, em frente, feliz Ele se esconde da utopia Realidade cega os olhos que não vêm Só é mais uma estatística No mesmo canto, solitário, em frente, feliz 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 O mesmo canto, solitário, em frente, feliz No 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 mesmo canto, solitário, em frente, feliz Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 A minha conduta de quem poderá julgar Bate o ar, tchau, tchau Pergunte-se resumado, maneja já de bar Bate o ar, tchau, tchau Sou discriminado pelo corpo tatuado E quem não tem pecado, que não fique do meu lado Pessoa agora uma virra pra beber Bate o ar, tchau, tchau O ramones da vitória para bem desaparecer Bate o ar, tchau, tchau Os amigos reunidos para a festa começar Churrasco tá na brasa e o bebê que vai cantar Bate o ar, tchau, tchau 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 Já tem que ser unidos para a festa começar Churrasco tá na brasa e o bebê que vai cantar Bate o ar, tchau, 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 tchau Bate o ar, tchau, 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 tchau Bate o ar, tchau, tchau Bate o ar, tchau, 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 tchau Bate o ar, tchau, tchau, tchau Bate o ar, tchau, tchau Bate o ar, tchau, tchau, tchau Bate o ar, tchau, tchau Bate o ar, tchau, 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 tchau Vaga de Paris Só fruto da terra Espírito de luta Que faz frente nela Com a sua voz Que acorda a luz de noite Rosto retirante Sofrido na terra Com quantas caras a nós Se o povo está desmontadas Pra reivindicar Mãos que semearam E plantaram trigo Enxugam as lágrimas Na desacentão Somente no inverno Dos dias de mar Colheram as planos Se a morta no chão Com quantas caras a nós Se o povo está desmontadas Pra reivindicar Como quantas caras a nós Se o povo está desmontadas Pra reivindicar Mãos que semearam Mãos que semearam Mãos que semearam